Vitor Filipe pergunta Fala tio, estou com a Meteor há dois anos Quero subir para pegar a estrada Tem alguma custom acima que você recomenda Ou acha melhor esperar a Super Meteor Espera a Super Meteor, Vitor Espera, falta pouco Por falar em Super Meteor, deixa eu aproveitar Aqui E já que nós temos aí 400 pessoas ao vivo Quero comunicar aqui para vocês Que a partir de hoje Eu não faço mais parte Na realidade A Royal Infield Campinas não é mais Meu patrocinador Então estou aqui comunicando a todos vocês A Royal Infield Campinas Há três anos foi meu patrocinador Com muito orgulho Muito feliz mesmo de ter feito parte Do time De ter trabalhado De ter feito do zero mesmo Um trabalho de Apresentar às pessoas A qualidade de uma concessionária Que fez a diferença nesses três anos E principalmente trouxe Uma forma de trabalhar com motos Que até então não existia um padrão E eles trouxeram para cá Para o Brasil O double check A dupla checagem E eu difundi isso para vocês Mostrando Comprovando Tendo a motocicleta Mostrando para vocês Que a ativação É um dos itens mais Um dos serviços mais importantes Quando você compra Uma motocicleta E uma motocicleta bem ativada Vai lhe trazer muitos Poucos problemas Muitos poucos Mas vai lhe trazer Menos dor de cabeça É isso Principalmente quando se fala Em Royal Enfield Que lá no início Das operações Era um terror O pessoal comprava Royal Sempre dor de cabeça Problemas Não existia uma padronização Não existia uma preocupação De fazer a ativação devida E a Royal Enfield Campinas Trouxe isso Com muito brilhantismo Com muita competência Com um time de mecânicos Que não existe no Brasil Não existe Porque eles estão lá Desde o início da operação O Fernando Que é o proprietário Ele foi um cara Que tancou Acreditou Foi contra tudo e todos Me contratou Por três anos Eu fui contratado Por eles E mostrei pra vocês Todas as vantagens De comprar na Royal Enfield Campinas Seja de qualquer lugar do Brasil Então hoje Dia 29 de janeiro Tô comunicando aqui pra vocês Que eu não faço mais parte Do time Mas sem problemas Sem nenhum problema Mas eu precisava Comunicar a vocês E desta forma Estou vendendo Todas as minhas Royal Então vocês vão ver Eu vendendo as motos Não porque eu não gosto Das motos Tanto que vocês estão vendo Aqui na live Que eu tô indicando Todas as motos da Royal Pra vocês Tô falando Indico Gosto Esse é o ano da Royal Se a Royal Sober trabalhar Vai ser um ano Incrível pra Royal Mas não faz sentido Pra mim Eu não vejo sentido De eu continuar Com as motos da Royal Visto que eu trabalho Com isso Então não faz sentido Eu ficar Apresentando as motos Sendo que Mesmo eu adorando As motos Mas é o meu negócio É o meu trabalho Então isso me dá A oportunidade De eu Testar outras motos Ter outras motos Avaliar outras motos Como proprietário Isso me dá Outras oportunidades De eu poder mostrar Pra vocês Outras motos Então Vocês verão A partir de agora Eu 100 motos da Royal Vou vender todas A partir de Quarta-feira Já vou colocar a venda Todas as minhas motos Inclusive quem estiver assistindo Quiser falar comigo Tô vendendo Todas as minhas 3 Royal Infield É só mandar mensagem Aqui Pessoal de Salvador Pessoal do Brasil Quem quiser Pode comprar As motos Tem toda a confiabilidade Se eu não conseguir vender Até quarta-feira Provavelmente Eu vou colocar a venda Lá na Hungar 46 Do meu amigo Júnior Mas colocaria Todas as Todas as motos A venda Interceptor 650 Classic 350 E a Himalayan 450 Repito Não tem nada a ver Com a Qualidade das motos Eu gosto Vou continuar indicando Porque eu gosto Da marca Eu gosto Das motos Mas é uma questão De negócio Lembrem-se que Isto aqui É o meu negócio Eu sou patrocinado Eu tenho outros patrocinadores Isto aqui É o meu ganha-pão É o meu business Então Se eu estou Em cima de uma Royal E eu não estou Sendo patrocinado Não faz sentido Para o meu negócio Não enxerguem isso Como Algum tipo de Ponto negativo Ao meu antigo patrocinador Não gente De forma alguma E não é que eu também Não acredite no produto Eu acredito Eu gosto Pô tio Chico Mas você não falou Que queria ficar com a moto É E E Realmente queria ficar Não ia se desfazer É verdade Só que Não faz sentido Eu ficar rodando com a moto Sem ter Não ter esse patrocínio Não faz sentido Para o meu negócio Eu queria deixar bem claro Isso para vocês Porque não vai ter Outra oportunidade De eu falar Porque eu vou mostrar a moto Claro que eu vou fazer um vídeo Mostrando Explicando para vocês Cada moto Eu vou fazer um vídeo Dizendo Estou me desfazendo Por isso Isso e isso E não tem nada a ver Com a moto em si Recomendo Ima Lion A partir de dois É claro Remapeada Se for antes de 22 E a partir de 22 Recomendo Scrum 411 Recomendo Todas as motos Da Royal Todas Gosto de todas Tenho uma paixão Por essa marca Mas não faz sentido Eu continuar Em cima dessa moto Testando Rodando Mostrando para vocês Sendo que Eu não faço mais parte Do patrocínio Da Royal Enfield Campinas É uma excelente Concessionária Recomendo que vocês Continuem indo lá Comprar As motos Manda um beijo Para o Thor Manda um beijo Para o Felipe Manda um beijo Para todo mundo Que trabalha O pessoal da oficina Todo mundo da oficina Os meninos Os mecânicos Que são os melhores Do Brasil Minha gratidão Meu beijo Mas a partir de hoje Não faço mais parte Da Royal Enfield Campinas E também Não terei mais Essas motos Aqui no canal Isso é bom Por um lado Porque eu vou ter A oportunidade De testar Outras motos Eu vou ter a oportunidade De comprar Outras motos E mostrar para vocês Outras motos Eu vou poder girar Um pouco Se vocês pensarem Eu rodei Com o Royal Por três anos Ininterruptos Três anos Que eu não tenho Outros modelos Que não sejam Suzuki Que é meu patrocinador Guimarães Motos E Lider Motos A Chiquinha Que é a minha moto Que eu amo Que foi meu sonho realizado E as motos Da Royal Então São as minhas motos De trabalho Eram as minhas motos De trabalho Então Para bom entendedor Já ficou claro Para quem não quiser entender Está tudo certo Fica sem entender Está certo? Então quem quiser Comprar as minhas motos Só falar comigo É preço Tabela FIP Todas elas Todas irão Incrementadas Com acessórios Muitos acessórios E é isso E que venham Outras motos Para o canal Muitos acessórios